MÚSICA 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 Olha, Miguel, é a Mário Cruz... Maricruz Olivares. Senhora Mendonça? Senhora, eu quero apresentar a minha mulher. Já tinham me falado que ela estava na Ilha Dourada. Muito prazer, Dona Lúcia. Você me conhece? Eu já sabia que a senhora se chamava Lúcia. Só isso. Olha, meu amor, graças a essa grande senhora que eu tenho trabalho. Muito obrigada pelo elogio. Seu marido desempenha muito bem a função dele. Querem me perdoar, mas eu estou com muita pressa. Tenho um assunto urgente pra tratar. Tenham um bom dia, Dona Lúcia. MÚSICA 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 Ela falou de uma maneira. É como ela sempre fala. Ah não, a voz é igual, Miguel. É uma coincidência. Essa senhora se chama Maria Alessandra Mendonça. O pai morreu há pouco tempo, era dona do cassino. Além do mais, ela é uma mulher muito educada, inteligente. Sim, e também elegante. Eu já vi. É que me impressionou muito. É, aconteceu o mesmo com o Otávio. Meu irmão disse que se parecem tanto que parecem gêmeos. Eu já não vejo assim. Olha, eu não queria me lembrar dela nunca mais na vida. Porque a Maricruz Olivares foi a causa de toda a nossa desgraça. E o mesmo ela pode também dizer de nós. O Otávio arrancou da vida primitiva pra lançá-la num mundo hostil ao qual ela nunca se adaptou. Não, vamos embora daqui, Miguel. Vamos sair, por favor. Não seja infantil, Lúcia. Não, nós temos que ir embora, Miguel. Eu te peço. Eu te peço pra irmos embora, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Devagar, devagar pra não acordar, garoto. Em memória de um amor que te...